Sabe de uma coisa, Pedrinho? Falar uma coisa com você, ó, que sobrou aqui de várias semanas atrás. Você é um cara sem eira nem beira. Ah, rapaz, o que que é isso? Você é um cara que é sem eira nem beira. Fica queimando meu filme aí com os caras telespectadores? Além disso, eu devo também tirar o chapéu pra você, porque você é um cara pro qual posso tirar o meu chapéu, né? Apesar de eu estar sem nenhum chapéu. Agora, você vai ver que os músicos, né? Os músicos, você vai saber bem isso, os músicos de uma orquestra são muito humildes, muito corretos, né? Humildes nem tanto, mas corretos, discretos, sóbrios, ao contrário dos músicos de bandas mais populares, né? É, que pegam a mulher, né? Que pegam a mulher, exatamente. Imagina assim, Hi, I'm John Thompson and I play the Oboe, and I like Mozart and I have six ecstasy in my head now, I'm melting here, and I have the Oboe flues into my blood, it's like an art for me. And I love playing it, it's very good. Perfeito, você toca no Oboe é muito fofo, toca pra mim. Meu, toca o Oboe é pra mim, não acontece. É, não, isso não rola. Então você vai tocar uma musiquinha, eu vou tocar aqui, você vai cantar uma musiquinha sobre a sua vaidade, o que você faz a nível de vaidade. Vamos lá? Vai lá. Eu não sou nem um pouco vaidoso, mas tem gente que é. Eu não sou nem um pouco vaidoso, mas eu posso estar mentindo. Mentindo, mas eu posso estar mentindo. Se eu me dependo, eu me dependo, eu posso estar mentindo. Eu não sou nem um pouco vaidoso, mas eu posso estar mentindo. Eu não sou nem um pouco vaidoso, mas eu posso estar mentindo.